Tanto, porque o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Deixar a fé salvírica. A apostasia não vai vir das heresias, das seitas herédicas. A apostasia virá da igreja bíblica, aquela que seguia a palavra. Alguns dentro dela começam a se apostatar e dar ouvido a doutrinas de demônios. Mas, nos tempos do fim, meus irmãos, a igreja bíblica seria substituída por um tempo apostatar. Um tempo difícil para os verdadeiros cristãos. Então, o que significa isso nessas pessoas, dessa maneira? Não é que a igreja, meus amores, está mundana e não tem mais doutrina. Isso é o próprio Deus revelando um cinciado dentro dela. Para mostrar para nós quem eles são. Eles seguem a doutrina de Balaão. São igual os heredias. Aquele profeta, que era profeta de Judá, veio para nós, se corrompeu e se aliançou com a Cabe, profetizando mentira. Profetizou lá para a Cabe, que a Cabe ia conseguir vitória. Quando se aliançou com o Josafá, Josafá não queria ouvir a palavra dele, não. Que era o profeta de Deus. E Micaías, assim que Deus me lhe dará, eu falarei. E Micaías se profetizou juízo e morte para eles. E ele não aceitou. A mesma coisa é hoje. Quantos profetas de Deus em nosso meio, que eram homens de doutrina, homens de palavra, agora estão se aliançando com os mundanos, com os nicolaitas, profetizando mentira dentro da igreja. Uma igreja que está toda corrompida, toda apostatada, fazendo a igreja fonte de lucro, e está profetizando bênção, toda a posse. Mentira! Deus quer conselho por todos nós. Deus quer que nós se preparem pela sua volta. Deus quer que faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós falte ao primeiro amor. Senão ele vai mover o nosso castiçal. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós faça campanha da vida de Jesus.